Lição Part Lição Part Lição Part Lição Part Bola Gênde Bola Gênde Bola Gênde Bola Gênde Vésibol Bésibol Vésibol Bésibol 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 Estar Rona Estar Hona Estar Hona Estar Hona Cidade 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 Club 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 Amiga Mitra Amiga Mitre Amiga Mitre Amiga Mitre D C D C C D C D C Feliz Prasán Fleece Prasán Fleece Prasán Fleece Prasán Boa 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 Acha Boa Acha Boa Acha Lição Boa 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 Bésibol 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 Boa Estar Rona Estar Cidade Chahar Cidade Chahar Clube 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 Amiga Mitre Amiga Mitre D C D C Feliz Prasan Feliz Prasan Boa Achha Boa Achha Olá Namaste Olá Namaste Olá Namaste Olá Namaste Aqui Yaha Aqui Yaha Aqui Yaha Yaha Quam Quem Yo Meu Yo Eu. Em. 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 Introduzir. Parichai Karana. Introduzir. Parichai Karana. Introduzir. Parichai Karana. Introduzir. Parichai Karana. Deshai. Chalo. Deshai. Chalo. Deshai. Chalo. Deshai. Chalo. Legal. Google. Gigaal. Chalo. Ja. Legal. Chalo. Chale. Parque Park Talk Play Talk Play Talk Play Play. Talk. Play. Hola. Namaste. Hola. Namaste. Aqui. Yahan. Aqui. Yahan. Como. Quis tara. Como. Quis tara. Eu. 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 Em. 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 Introduzir. Parichai karana. Introduzir. Parichai karana. Deixai. Chalo. Deixai. Chalo. Legal. Achha. Legal. Achha. Park. 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 Talk. Play. Talk. Play. Ciência. Vegane. Ciência. Vegane. Ciência. Vegane. Ciência. Vegane. Ciência. Vegane. Ciência. Vegane. Vejo. Vejo. Obrigado. Dhanivad. Obrigado. Dhanivad. Obrigado. Dhanivad. Obrigado. Dhanivad. Para. Seva mere. Para. Seva mere. Para. Seva mere. Seva mere. Acima. Opar. Acima. Opar. Acima. Cuoco. Acima O par Caloroso Garam Caloroso Garam Caloroso Garam Caloroso Garam Nos Ham Nos Ham Nos Ham Nos Ham Bem-vinda Suága te Bem-vinda Suága te Bem-vinda Suága te Bem-vinda Suága te Você Ap Você Ap Você Ap Você Ap Irmão Bhai Irmão Bhai Irmão Bhai Irmão Bhai Ciência Ciência Vigyan Ciência Vigyan Vejo Dek Vejo Dek Obrigado Dhanivad Obrigado Dhanivad Para 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 Acima Acima Upar Acima Upar Caloroso Garam Caloroso Garam Nós 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 Am Bem-vinda Suága te Bem-vinda Suága te Você Ap Você Ap Irmão 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 Bhai Verifica Check Verifica Check Verifica Check Verifica Check Class Klas Kaksha Klas Kaksha Klas Klas Kaksha Venha Aie Venha Aie Venha Aie Com licença Bahana Com licença Bahana Com licença Bahana Com licença Bahana Ter Ré Ter É Ter É Ter É É Oso Bahana Oso Bahana Oso Bahana Oso Oso Bahana Bahana Maio Maio Aie Máthya Mayu Madye Mayu Madye Madye Encuna Subaha iny Sabaha Minha Sabaha Soba H Minha Subaha Mãe 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 Senhorita Kumari-ra Senhorita Kumari-ra Senhorita Kumari-ra Senhorita Kumari-ra Verifica Cheque Verifica Cheque Clás Caccha Clás Caccha Venha Aê Venha Aê Com licença Bahana Com licença Bahana Ter Ré Ter Ré Osso Bátsuno Osso Bátsuno Maio Madje Maio Madje Manhã Subaha Manhã Subaha Mãe 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 Ré Todo Todo Mundo Ré Todo Mundo Mundo Ré Oi Namaste Eu mesmo Khod Eu mesmo Khod Eu mesmo Khod Eu mesmo Khod E Tatha E Tatha E Tatha E Tatha Nam 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 Novo Néa Novo Néa Novo Néa Novo Néa Imagina Kalp Néa Imagina Kalp Néa Imagina Kalp Néa Imagina Kalp Néa Néa Mákina 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 Cheed Saúdo Tos Saúdo Tos Saúdo Tos Saúdo Tos Todo mundo Her Todo mundo Her Oi Namaste Namaste Eu mesmo Kud Eu mesmo Kud E Tatha E Tatha Nom Nam Nom Nam Novo Néa Novo Néa Imajin Kalpna Kijie Imajin Kalpna Kijie Mákina Machine Mákina Machine Buraco Buraco Cheed Buraco Cheed Sólido Tos Sólido Tos Vestido Pochak Vestido Pochak Vestido Pochak Vestido Pochak Artista Kalakar Artista Kalakar Artista Kalakar Artista Kalakar Aviante Agui Aviante Agui Aviante Aviante Agui Escrit, Gupta Escrit, Gupta Escrit, Gupta Escrit, Gupta Subtrair, Ghatana Subtrair, Ghatana Subtrair, Ghatana Subtrair Ghatana Escriturário Tlac Escriturário Tlac Escriturário Tlac Escriturário Tlac Ampla Vixal Ampla Vixal Ampla Vixal Ampla Vixal Fritar Tlac Fritar Tlac Fritar Tlac Fritar Tlac Hamburger 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 Sair Chorna Sair Chorna Sair Chorna Sair Chorna Vestir Pochac Vestir Pochac Artista Calacar Artista Calacar Aviante Águia Aviante Águia Segredo Gupta Segredo Gupta Subtrair Ghatan Subtrair Ghatan Escriturário Clac Escriturário Clac Ampla Vishal Ampla Vishal Fritar Talna Fritar Talna Hamburger 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 Seer Seer Chodna Seer Chodna Pared Divar Divar Pared Divar 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 Aves Avescar Avescar Inventar Avescar Carna Cintos Cintos Cerral Cintos Cerral Cintos Cerral Are Cintos Clacete 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 Relaxar Poupar Opinião Rai Aceita 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 Violento Hinsa carnevala Violento Hinsa carnevala Violento Hinsa carnevala Violento Hinsa carnevala Parir Divar Divar Mingain Coi bhi nahi Mingain Coi bhi nahi Inventar Avescar carna Inventar Avescar carna Simples Saral Simples Saral Capacete Helmet Capacete Helmet Relaxar Aram carne Relaxar Aram carne Poupar Aterict Poupar Aterict Opinião Rai Opinião Rai Aceita 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 Violento Hinsa carnevala Violento Hinsa carnevala Luta Ladaai Luta Ladaai Luta Ladaai Lugar Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Jagaha Escorregar Chuuk Escorregar Chuuk Escorregar Tchuc Escorregar Tchuc Fogo Anne Fogo Anne Fogo Anne Fogo Anne Orgulhoso Garve Orgulhoso Garve Orgulhoso Garve Orgulhoso Garve Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Biblioteca Difrença Antar Diferência Antar Diferência Antar Qualquer coisa Kuchubhi Qualquer coisa Kuchubhi Qualquer coisa Kuchubhi Qualquer coisa Kuchubhi Voluntário Swayansevak Voluntário Swayansevak Voluntário Swayansevak Voluntário Swayansevak Luta Lurai Lurai Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Jagaha Escorregar Chuk Escorregar Chuk Fogo Ague Fogo Ague Orgulhoso Garve Orgulhoso Garve Cavalo Gora Gora Cavalo Gora Biblioteca Pustacalé Biblioteca Pustacalé Diferença Antar Diferença Antar Qualquer coisa Qualquer coisa Kuchubhi Qualquer coisa Kuchubhi Voluntário Swayansevak Voluntário Swayansevak Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Linha Pankti Linha Pankti Linha Pankti Linha Pankti Construção Imarat Construção Imarat Construção Imarat Construção Imarat Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Ainda Perbi Ainda Perbi Ainda Perbi Ainda Perbi Atividade Gatividhi Atividade Gatividhi Atividade Gatividhi Atividade Gatividhi Informação Jankari Informação Jankari Informação Jankari Informação Jankari Programa Karikram Programa Karikram Programa Karikram Programa Caricuram Graficum Chat Graficum Chat Graficum Chat Graficum Chat Sodavel Svast Sodavel Svast Sodavel Svast Sodavel Svast Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Linha Pankti Linha Pankti Construção Imarat Construção Imarat Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Ainda Pirbhi Ainda Pirbhi Atividade Gatividhi Atividade Gatividhi Informação Informação Jankari Informação Jankari Programa Caricuram Programa Caricuram Gráfico Chat 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 Sodavel Swast Sodavel Swast Bald Balv 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 refeição, bhojan, desperdício, becar, desperdício, becar, desperdício, becar, desperdício, becar, fresco, taza, fresco, taza, fresco, taza, cuidado, dhan, cuidado, dhan, cuidado, dhan, cuidado, dhan, meio ambiente, vatavran, meio ambiente, vatavran, excelente, ati oat krisht, excelente, ati oat krisht, excelente, ati oat krisht, excelente, Ati ut krist, questionariu, prasnotari, pulvides, napa kia hua, pulvides, napa kia hua, pulvides. Napa kia hua, pulvides, napa kia hua, balde, 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 resistente, cathor, resistente, cathor, refeição, bhojan, refeição, bhojan, Desperdício, becar, desperdício, becar, fresco, tasa, fresco, tasa, cuidado, dhan, cuidado, dhan, Meio ambiente, vatavran, meio ambiente, vatavran, excelente, ati ut krist, excelente, ati ut krist, Questionariu, prasnotari, questionariu, prasnotari, pulvides, napa kia hua, pulvides, napa kia hua, Ganar, jeetсть Ganar, jeet Ganar, jeet Ganar, jeet Son, swasthya Son, swastya Saúde Suáste Saúde Suáste A principal Mukya A principal Mukya A principal Mukya A principal Mukya Engenheiro 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 Engineer Ingeniero 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 Piloto Pilot 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 Ator Abineta Ator Scientista VEGJÁNEK ANS DEVDUT ANS DEVDUT ANS DEVDUT ANS DEVDUT EXEMPLO ODAHRAN EXEMPLO ODAHRAN EXEMPLO ODAHRAN EXEMPLO ODAHRAN SOLDADE Fodir Solgad Fodir Solgad Fodir Solgad Fodir Ganhar Dit Ganhar Dit Saúde Swastya Saúde Swastya A principal Mukya A principal Mukya Engenheiro Engineer Engenheiro Engineer Piloto Pilot Pilot Ator Abhineta Ator Abhineta Scientista Vegyanic Scientista Vegyanic Anjo Devdut Anjo Devdut Exemplo Udaharan Exemplo Udaharan Solgad Fodir Solgad Fodir Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Futuro Bhavishya Natureza Prakriti Natureza Prakriti Natureza Prakriti Natureza Prakriti Plantar Podha Plantar Podha Plantar Podha Plantar Podha Respeito Respeito Selvagem Lucal Sight Lucal Sight Lucal Sight Lucal Sight Rosa Gulab Kap울 Rosa Gulab Kap울 Rosa Gulab Kap울 Rosa Gulab Kap울 Blitz Ticat Glitz Ticat Glitz Ticat Glitz Ticat Tamaño Acar Tamaño Acar Tamaño Acar Tamaño Acar Ujista Dukandar Ujista Dukandar Ujista Dukandar Ujista Dukandar Futuro Bhavish Futuro Bhavish Natureza Prakriti Natureza Prakriti Plantar Podha Plantar Podha Respeito Adarkarna Respeito Adarkarna Selvagem Jungli Selvagem Jungli Local Site Local Site Rosa Gulab Kapul Rosa Gulab Kapul Glitz Ticat 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 Tamanho Acar Tamanho Acar Logista Dukandar Logista Dukandar Plastic 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 Hsiklar Apni bat dohrana Hsiklar Apni bat dohrana Hsiklar Reciclar Shampoo As vezes As vezes As vezes As vezes Usualmente Am torper Usualmente Am torper Usualmente Am torper Usualmente Am torper Passado Atit Passado Atit Passado Atit Passado Atit Homem de negócios Viavasai Homem de negócios Viavasai Homem de negócios Viavasai Homem de negócios Viavasai Diretor Nirdesak Diretor Nirdesak Diretor Nirdesak Diretor Nirdesak Programador 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 Programmer Programador Programmer Programador Programmer Advogado Vaquil Advogado Vaquil Advogado Vaquil Advogado Vaquil Plástico Reciclar Reciclar Shampoo As vezes As vezes Usualmente Usualmente Passado Atit Homem de negócios Homem de negócios Diretor Programador 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 Advogado 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 Vakil Presidentes Adhiaqš Presidentes Adhiaqš Presidents Adhiaqš Presidentes Adhiaqš Piništa Pianovadak Sopping Mol Sopping Mol Sopping Mol Sopping Mol Internet 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 Click 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 Tijela 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 Vrir Hasna Vrir Hasna Vrir Hasna Vrir Hasna Senor Mahoday Senor Mahoday Senor Mahoday Senor Mahoday Correr Dhakelna Correr Dhakelna Correr Dhakelna Correr Dhakelna Sibonet Sabun Sibonet Sabun Sibonet Sabun Sibonet Sabun Presidente Presidente Adhyaks Presidente Adhyaks Pinista Pianovadak Pinista Pianovadak Sopping Mall Sopping Mall Internet 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 Click 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 Tijela Katora Tijela Katora Katora Vrir Hasna Vrir Hasna Senyor Mahoday Senyor Mahoday Correr Dhakelna Correr Dhakelna Sibonet Sabun Sabun Bolo Cake Bolo Cake Bolo Cake Bolo Cake Lançar Pecna Lançar Pecna Lançar Pecna Lançar Pecna Choro Rona Choro Rona Choro Rona Banulho Banulho Chor Banulho Banulho Chor Banulho Chor Deus Parmeshwar Deus Parmeshwar Deus Parmeshwar Diligente Merhanati Diligente Merhanati Diligente Merhanati Diligente Merhanati Clima Mossam Clima Mossam 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 Nublado Dundhala Nublado Dundhala Nublado Dundhala Névoa 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 Coahra Névoa Coahra Névoa Névoa Coahra Suave Somia Suave Somia Suave Somia Suave Somia Bolo Cake Bolo Cake Lançar Pecna Lançar Pecna Choro Rona Choro Rona Bermulho Choro Bermulho Choro Deus Parmeshwar Deus Parmeshwar Diligente Mehanati Diligente Mehanati Clima Moçam Clima Moçam Nublado Dundhala Nublado Dundhala Névoa Coahra Névoa Coahra Suave Somia Suave Somia Simbulu Pratique Simbulu Pratique Simbulu Pratique Simbulu Pratique Ventozo Ventoso Tu pán Ventoso Tu p�이 Ventoso Tu phani Ventoso Tu phani Bravo Bahadur Bravo Bahadur Bravo Bahadur Bravo Bahadur Inteligente Inteligente Por sorte 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 Nuvad Himachan Nuvad Himachan Nuvad Himachan Nuvad Himachan Ensolarado Drup Ensolarado Drup Ensolarado Drup Ensolarado Drup Viagem Yatra Viagem Yatra Viagem Yatra Viagem Yatra Simbolo Pratik Simbolo Pratik Ventoso Tuphani Ventoso Tuphani Bravo Bravo Bahadur Bravo Bahadur Inteligente Chatur Inteligente Chatur Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Seco Succo 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 Nubuloso Dhrumil Nubuloso Dhrumil Nuvado Himachan Nuvado Himachan Ensolarado Drup Ensolarado Drup Drup Viagem Yatra Viagem Yatra Rápido Chigr Rápido Chigr Rápido Chigr Rápido Chigr One X Neve Himmanov One X Neve Himmanov One X Neve Himmanov One X Neve Himmanov Temperatura Tupman Temperatura Tupman Temperatura Tupman Temperatura TAPMAN TORNAR-SE BANÁ TORNAR-SE Baná TORNAR-SE Baná TORNAR-SE Baná Acreditam MANA Acreditam MANA Acreditam MANA Acreditam. Maná. Calendário. 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 Ciclo. Chakra. Ciclo. Chakra. Ciclo. Chakra Ciclo Chakra Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Honesto Imandar Sopa Soup Sopa Soup Sopa Soup Sopa Soup Girson Veter Girson Veter Girson Veter 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 Rápido Chakra Rápido Chakra Bonec de neve Himanav Bonec de neve Himanav Temperatura Tapman Temperatura Tapman Tornar-se Banar Tornar-se Banar Acreditam Acreditam Manna Acreditam Manna Calendário Calenda Calendário Calenda Ciclo Chakra Ciclo Chakra Honesto 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 Iman Dar Honesto Sopa Soup Sopa Soup Gerson Veter Guerson Veter Clássico Clássico Brinde do sol Dhoop Brinde do sol Dhoop Brinde do sol Dhoop Brinde do sol Dhoop Sorts Vhagy Sorts Vhagy Sorts Vhagy Sorts Vhagy Cudor Harkara Cudor Harkara Cudor Harkara Corredor Harkara Shvôzo Barsati Shvôzo Barsati Shvôzo Barsati Shvôzo Barsati Fábula Kalpit Kahani Fábula Kalpit Kahani Fábula Kalpit Kahani Fábula Kalpit Kahani Adorável Sundar Adorável Sundar Adorável Sundar Adorável Sundar Nascermos Utpanho Nevali Nascermos Utpanho Nevali Nascermos Utpanho Nevali Nascermos Utpanho Nevali Três Teraha Três Teraha Três Teraha Três Teraha Dragão Adgar Dragão Adgar Dragão Adgar Dragão Adgar Clássico Classic Clássico Classic Brilho Brilho do Sol Dhoop Brilho do Sol Dhoop Sort Bhaagya Sort Bhaagya Corredor Harkara 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 Shvoso Barsati Shvoso Barsati Fábula Kalpit Kahani Fábula Kalpit Kahani Adorável Sundar Adorável Sundar Nascermos Utpanho Nevali Nascermos Utpanho Nevali Treze Teraha Treze Teraha Dragão Adgar 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 Neve Rimpat Nerve Rimpat Nerve Nerve Rimpat Messagem Sandish Messagem Sandish Messagem Sandish Mensagem Sandês Lua Chande Lua Chande Lua Chande Lua Chande Perigoso Khatranak Perigoso Khatranak Perigoso Khatranak Perigoso Khatranak Friyad Chutti ka din Friyad Chutti ka din Friyad Chutti ka din Friyad Chutti ka din Erros Chawal Erros Chawal Erros Chawal Erros Chawal Partida Match Partida Match Partida Match Partida Match Co-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-K.o-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-K Caran Rezão Caran Quam Jessa Quam Jessa Quam Jessa Quam Nerv Hempath Nerv Hempath Mensagem Sandish Mensagem Sandish Lua Chand Lua Chand Perigoso Khatranak Perigoso Khatranak Friado Chutikaden Friado Chutikaden Arroz Chaval Arroz Chaval Partida Met Partida Met Convite Amantran Convite Amantran Razão Karan Razão Karan Quam Jessa Quam Jessa Escolher Chuni Escolher Chuni Escolher Chuni Escolher Chuni Aguarde Pekar Aguarde Pekar Aguarde Pekar Aguarde Pekar Presa Presa Jaldi Kijie Presa Jaldi Kijie Presa Jaldi Kijie Ebalha Madhumaki Ebalha Madhumaki Ebalha Madhumaki Ebalha Madhumaki Masculino Purush Masculino Purush Masculino Purush Masculino Purush Cultar Icatá Cultar Icatá Cultar Icatá Cultar Icatá Ovo Anda Ovo Anda Ovo Anda Ovo Anda Alimentação Chara Alimentação Chara Alimentação Chara Alimentação Chara Inseto Kit Inseto Kit Inseto Kit Inseto Kit Distrito Jela Distrito Jela Distrito Jela Distrito Jela Escolher 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 Tune Aguarde Pacar Aguarde Pacar Pressa Jaldikijie Pressa Jaldikijie Abelha Madhumakhi Abelha Madhumakhi Masculino Purush Masculino Purush Kultar Ikattha Kultar Ikattha Ovo Anda Ovo Anda Alimentação Chara Alimentação Chara Inseto Kit Inseto Kit Distrito Jela Distrito Jela Queimar Jelana Queimar Jelana Queimar Jelana Pintura Pintura Rang Pintura Pintura Rang Pintura Rang Objetivo Laksha Objetivo Laksha Objetivo Laksha Objetivo Laksha Laksha Igraja Church Igreja Church Igreja Church Igreja Church Cump Kump Cump Namaskar Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar spir Heavens Ujwal Brilhante Ujwal Ujwal Sombrio Andhera 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 Sombrio Andhera Esqueço 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 Rainha 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 Rani Queimar Jalana Queimar Jalana Pintura Rang Pintura Rang Objetivo Laksh Objetivo Laksh Igreja Church Lembrar Yad hai Lembrar Yad hai Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Namaskar Briante Ujwal Briante Ujwal Sombrio Andhera Sombrio Andhera Esqueço Buljau Esqueço Buljau Rainha Rani Rainha Rani Lida Neta Lida Neta Lida Neta Lida Neta Rectang Rectangulo 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 Ayat Rectangulo Ayat Rectangulo Ayat Sepultura Gambhir Peru Turquia Peru Turquia Peru Turquia Peru Turquia Otrum Ecor Otrum Ecor Otrum Ecor Otrum Ecor Milho Macca Milho Macca Milho Macca Milho Macca Murando Japan Murando Japan Murando Japan Murando Japan Krida Shahad Krida Shahad Krida Shahad Krida Shahad Quadra Khand Quadra Khand 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 Rakhna Rakhna Lida Neta Lida Neta Rectangle Ayat Rectangle Ayat Sepultura Gambhir Burua Buru Turquia 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 Ur-Rajul Khandek Part 2 Turquia 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 Gyaapan Murando Gyaapan Querida Shahad Querida Shahad Quadra Khand Quadra Khand Detais Rakhna Detais Rakhna Construir Nirman Construir Nirman Construir Nirman Construir Nirman Lavu Pax Lavu Pax Lavu Pax Castanho Dhurá Castanho Dhurá Castanho Dhurá Castanho Castanho Dhurá Claro Spast Claro Spast Claro. Spost. Claro. Spost. Noite. Rat. Noite. Rat. Noite. Rat. Noite. Rat. Famoso. Pra sede. Famoso. Pra sede. Famoso. Pra sede. Famoso. Pra sede. Esquerda. Baen. Esquerda. Baen. Esquerda. Baen. Esquerda. Baen. Em linha Rita. Em linha Rita. Sede. Em linha Rita. Sede. Em linha Rita. Sede. Escritório. Carriale. Escritório. Carriale. Escritório. Carriale. Escritório. Carriale. Pustar. Pad. Pustar. Pad. Postar. Pud. Postar. Pad. Construir. Nirman. Construir. Nirman. Lavo. Pax. Lavo. Pax. Castanho. Burá. Castanho. Burá. Claro. Spaste. Claro. Spaste. Noite. Rá. Noite. Rá. Famoso. Praced. Famoso. Praced. Esquerda. Baém. Esquerda. Baém. Em linha Rita. Sede. Em linha Rita. Sede. Escritório. Carriale. Escritório. Carriale. Postar. Pad. Postar. Pad. Turent. Doran. Turent. Doran. Turent. Doran. Turent. Doran. Longe. Dure. Longe. Dure. Longe. Dure. Longe. Dure. Nas proximidades. Passe-ri. Nas proximidades. Passe-ri. Nas proximidades. Passe-ri. Nas proximidades. Pass he Dissear Paryatansthalon ka bharaman Dissear Paryatansthalon ka bharaman Dissear Paryatansthalon ka bharaman Paryatansthalon ka bharaman Banko Bank Banko Bank Banko Bank banco volta 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 sugerir 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 sujhana sugerir sugerir sujhana un cuento jab ki un cuento jab ki un cuento jab ki un cuento jab ki mandar bhejna mandar bhejna mandar bhejna mandar bhejna impressionar prabhavit karna impressionar prabhavit karna impressionar prabhavit karna durante doran durante doran longe dur longe dur nas proximidades passei nas proximidades passei passear parya tansthalo kabharaman parya tansthalo kabharaman banco bank banco bank volta gol volta gol sugerir sujhana sugerir sujhana enquanto jab ki enquanto jab ki mandar bhejna mandar bhejna impressionar prabhavit karna impressionar prabhavit karna postcard total postcard cartão postal postcard cartão postal postcard ferrovia rail ferrovia rail ferrovia rail ferrovia ree rail exposição Exposição Frente Enigma Paheli 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 Sentir Mahasus Sentir Mahasus Sentir Mahasus Sentir Mahasus Já Perlecer Já Perlecer Já Perlecer Já Perlecer Passar Utirne Passar Utirne Passar Utirne Passar Utirne Exame Parikshah Exame Parikshah Exame Parikshah Exame Parikshah Difícil Carton 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 Cartão postal Postcard Ferrovia Rail Ferrovia Rail Exposição Pradarshan Exposição Pradarshan Frente Samne Frente Samne Enigma Paheli Enigma Paheli Sentir Mahasus Sentir Mahasus Já Pahlecer Já Pahlecer Passar Utirncarna Passar Utirncarna Exame Parikshah Exame Parikshah Difícil Cuttin Difícil Cuttin Popped Garib Garib Popped Garib Popped Popped Garib Garib Cedo Jaldi Cedo Jaldi Cedo Jaldi Cedo Jaldi Tigre Bag Tigre Bag Tigre Bag Tigre Bag Bag Jota Marg Jota Marg Jota Marg Jota Marg Por que Isle Por que Isle Por que Isle Por que Isle Asia 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 Descobrir Patacelta É Descobrir Patacelta É Descobrir Patacelta É Coração Dile Coração Dile Coração Dile Ilha Dweep Ilha Dweep Ilha Dweep Ilha Dweep Ilha Dweep Indiano Bhartia Indiano Bhartia Indiano Bhartia Indiano Bhartia Popt Garib Popt Garib Cedo Jaldi Tigre Tigre Bag Tigre Rota Marg Rota Marg Por que Isle Por que Isle Asia 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 Descobrir Patacelta É Descobrir Patacelta É Coração Dile Coração Dile Ilha Dweep 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 Indiano Bhartia Indiano Bhartia Histórico Etihásic Histórico Etihásic Histórico Etihásic Histórico Etihásic Enviar Mail Enviar Mail Enviar Mail Enviar Mail Velozes Opvas Velozes Opvas Velozes Opvas Velozes Opvas Tipo Maharban Tipo Maharban Tipo Maharban Tipo Maharban Emprestar Dena Impostar Dena Impostar Dena Impostar Dena Akanse Pour Ut amounts Pah clicks Ocans Pahunch Ocans Pahunch Eutronicum Electronic Eutronicum Electronic Eutronicum Electronic Eutronicum Electronic Cunetar Judier Cunetar Judier Cunetar Judier Cunetar Judier Através Queimadhim se Através Queimadhim se Através Queimadhim se Através Queimadhim se Um negócio. Viapar. Um negócio. Viapar. Um negócio. Viapar. Um negócio. Viapar. Histórico. Erti Hasek. Histórico. Erti Hasek. Enviar. Mail. Enviar. Mail. Velozes. Opvas. Velozes. Opvas. Tipo. Maharban. Tipo. Maharban. Emprestar. Dena. Emprestar. Dena. Alcance. Pahunch. Alcance. Pahunch. Eutrónico. Electronic. Eutrónico. Electronic. Conectar. Judier. Conectar. Judier. Através. Através. Queimad him se. Através. Queimad him se. Um negócio. Viapar. Um negócio. Viapar. Cozinhar. Rasoia. Cozinhar. Rasoia. Cozinhar. Rasoia. Rasoia. Bambida. B. Bambida. B. Bambida. B. Bambida. Príod-férias Chutti Príod-férias Chutti Príod-férias Chutti Prargar Vetan Prargar vétan pegar vétan mudança parivertan mudança parivertan mudança parivertan mudança parivertan cão cutá cão cutá cão cutá cão cutá falhou aspfal falhou aspfal falhou aspfal falhou aspfal precisar gerorat precisar gerorat precisar gerorat precisar gerorat ordem crum ordem crum ordem crum ordem crum compras dukan cozinhar rasoia cozinhar rasoia bebida 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 período de férias chuti período de férias chuti pargar vetan pargar vetan mudança parivertan mudança parivertan cão cutá cão cutá falhou falhou aspfal falhou precisar gerorat precisar gerorat ordem crum ordem crum fazer compras dukan fazer compras dukan espaço antarix espaço antarix espaço antarix espaço antarix forte baluvan forte baluvan forte baluvan forte baluvan amarelu pila amarelu pila amarelu pila Amarelo Pila Lento Dhyma Lento Dhyma Lento Dhyma Lento Dhyma Avião Vemã Avião Vemã Avião Vemã Avião Vemã Estrangeiro-me Vedexi Estrangeiro-me Vedexi Estrangeiro-me Estrangeiro-me Vedexi Lírio Lili Lírio 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 Riku, Dhani, Riku, Dhani, Riku, Dhani, Vendir, Bechna, Vendir, Bechna, Vendir, Bechna, Vendir, Bechna, Espaço, Antarix, Espaço, Antarix, Forte, Balvan, Forte, Balvan, Amarelo, Pila, Amarelo, Pila, Lento, Dhyma, Lento, Dhyma, Avião, Vimane, Avião, Vimane, Estrangeiro, Videshi, Estrangeiro, Videshi, Lirio, Lili, 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 Mercado, Bajar, Mercado, Bajar, Rico, Dhani, Rico, Dhani, Vender, Bechna, Vender, Bechna, Mestre, Swami, Mestre, Swami, Mestre, Swami, Mestre, Swami, Retorna, Vapsi, Retorna, Vapsi, Retorna, Vapsi, Retorna, Vapsi, Proprietariu, Malik, Proprietariu, Malik, Kassar, Shekar, Kassar, Shekar, Kassar, Shekar, Caçar Checar Pegar 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 Oralha Can Oralha Can Oralha Can Oralha Can Ponto Bindu Ponto Bindu Ponto Bindu Ponto Bindu Estude Adayan Estude Adayan Estude Adayan Estude Adayan Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Rabo Punch Rabo Punch Rabo Punch Rabo Punch Mestre Swami Mestre Swami Retorna Vapsi Retorna Vapsi Proprietário Malik Proprietário Malik Quassar Chicar Quassar Chicar Pugar Pagar 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 Uralha Can Uralha Can Ponto Bindu Ponto Bindu Estude Adayan Estude Adayan Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Rabo Poonch Rabo Poonch Juntos Juntos Sattme Juntos 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 Sattme Juntos Sattme Para Suguru Surakshit Suguru Surakshit Suguru Surakshit Suguru Surakshit Káru Mahanga Káru Mahanga Káru Mahanga Carum Mahanga Mitaz Aadha Mitaz Aadha Mitaz Aadha Mitaz Aadha Kunnikar Samwad Kunnikar Samwad Kunnikar Samwad Kunnikar Samwad Mover Chal Mover Chal Mover Chal Mover Chal Questão Sabal Questão Sabal Questão Sabal Questão Sabal Fraco 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 Chal Fraco 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 б Sasta Juntos Sathme Juntos Sathme Preders Kona Preders Kona Seguro Surakshit Seguro Surakshit Caro Mahanga Caru Mahanga Matad Aadha Matad Aadha Kunnikar Samvad Kunnikar Samvad Muvir Chaal Muvir Chal Questão Saval Questão Saval Fraco Camusor Fraco Camusor Barato Sasta Barato Sasta Salvan Bacana Salvan Bacana Salvan Bacana Salvan Bacana Friu Sardi Friu Sardi Friu Sardi Sardi Planeta Graha Planeta Graha Planeta Graha Planeta Graha Esta Noite Aadrat Esta Noite Aad Rato Esta Noite Esta Noite Aad Rato seu Acaixo dinheiro peça dinheiro peça dinheiro peça dinheiro Pessoal da capítulo de rodAS. Service 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 Criança Bacha Criança Bacha Criança Bacha Criança Bacha Tor Yatra Tor Yatra Tor Yatra Tor Yatra Salve Bachana Salve Bachana Frio Sardi Frio Sardi Planeta Graha Planeta Graha Esta noite Ajerat Esta noite Ajerat Seu Acaxe Seu Acaxe Dinheiro Pece Dinheiro Pece Parece Lacta é Parece Lacta é Serviço Service 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 Criança Bacha Criança Bacha Tor Yatra Tor Yatra Etrás Pul Etrás Pul Etrás Pul Etrás Pul Perna Tongue Tango Perna Tongue Perna Tongue Perna Tongue 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 Conjunto Set Sete. Conjunto. Sete. Conjunto. Sete. Conjunto. Sete. Cuca. Dal. Cuca. Dal. Cuca. Dal. Cuca. Dal. Somente. Quevel. Somente. Quevel. Somente. Quevel. Impurrar. Dhakade. Impurrar. Dhakade. Fulscopio. Durbin. Fulscopio. Durbin. Fulscopio. Durbin. Fulscopio. Durbin. Vaisce. Nietzsche. Vaisce. Nietzsche. Nietzsche. Brinkiez. Kilona. Brinkiez. Kilona. Brinkiez. Kilona. Brinkiez. Kiloná Terra Pretví Terra Pretví Terra Pretví Terra Pretví Atrás Púl Atrás Púl Perna Tang Conjunto Set Colocar Dal Somente Keval Keval Empurrar Dhaqca de Empurrar Dhaqca de Fulscopio Durbin Fulscopio Durbin Baixa Niche Baixa Neche Brinkiz Kiloná Brinkiz Kiloná Terra Pretví Terra Pretví Anel Angúthi Angúthi Anel Angúthi Anel Angúthi Anel Angúthi Azú Neela Azú Nela Azul Nela Azul Nela Futuador Nav Futuador Nav Futuador Nav Futuador Nav Lado Lado Fora Bahar Lado Fora Bahar Lado Lado Fora Bahar Nave Espacial Antrix Nave Espacial Antrix Nave Espacial Antrix Shuttle Estranho Ajib Estranho Ajib Estranho Ajib Nuvem Nuvem Badal Nuvem Badal Badal Nuvem Badal Prejuízo Chote Prejuízo Chote Prejuízo Chote Prejuízo Chote Local na rede internet Website Local na rede internet Website Local na rede internet Website Pursento Pratishat Pursento Pratishat Pursento Pratishat Pursento Pratishat Anel Anguti Anel Anguti Azul Neela Azul Neela Flutuador Nave Flutuador Nave Lado fora Baher Lado fora Baher Nave espacial Antric shuttle Nave espacial Antric shuttle Estranho Ajib Estranho Ajib Nuvem Badal Nuvem Badal Prejuízo Chote Chote Local Na rede internet Website Local na rede internet Website Porcento Pratishat Porcento Pratishat Lave Roshni Lave Roshni Lave Roshni Lave Roshni Branko Sapeed Branko Sapeed Branko Sapeed Branko Sapeed Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Próprio Apna Próprio Apna Próprio Apna Próprio Apna Chão Bhoomi Chão Bhoomi Chão Bhoomi Chão Bhoomi Especial Visex Especial Visex Especial Visex Especial Visex Pipa Patang Pipa Patang Pipa Patang Pipa Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Além disso Bhi Museu Sangrahale Museu Sangrahale Museu Sangrahale Sangrahale Circul Vite Circul Vite Circul Vite Circul Vite Lev Roshni Lev Roshni Branco Saphed Branco Saphed Saltar Chalang Saltar Chalang Próprio Apna Próprio Apna Chão Chão Bhoomi Chão Bhoomi Especial Visex Especial Visex Pipa Patang Pipa Patang Além disso Bhi Além disso Bhi Museu Sangrahale Museu Sangrahale Círculo Vite Círculo Vite Desenho animado Cartoon Desenho animado Cartoon Desenho animado Cartoon Desenho animado Cartoon Ocultar Chipana Ocultar Chipana Ocultar Chipana Ocultar Chipana Rocha Jartan Rocha Chatan Rocha Chatan Rocha Chatan Tesouras Canchi Tesouras Canchi Tesouras Canchi Tesouras Canchi Procurar Mangana Impurar Nivedan carna Impurar Nivedan carna Impurar Nivedan carna Impurar Nivedan carna Significar Matlab Significar Matlab Significar Matlab Significar Matlab This supports Passport This supports Passport This supports Passport This supports Passport Solitario Aquela Solitario Aquela Solitario Aquela Solitario Aquela Febre Bucar Febre Bucar Febre Bucar Febre Bucar Desenho animado Cartoon Desenho animado Cartoon Ocultar 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 Rocha Rocha Chatan Rocha Chatan Tesouras Canchi Tesouras Canchi Procurar Mangna Procurar Mangna Implorar Nivedankarna Implorar Nivedankarna Significar Matlab Significar Matlab Passport Passport Solitario Aquela Febre Bukhar Remédio Dabá Remédio Dabá Remédio Dabá Remédio Dabá Borda Mandel Borda Mandel Borda Mandel Borda Mandel Escorrendo Borda Escorrendo Borda Escorrendo Borda Escorrendo Borda Acontece Acontecer 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 Engraçado Engraçado Favorito Personagem Charitre Personagem Charitre Personagem Charitre Personagem Charitre Torcer Jägar Torcer Jägar Torcer Jägar Torcer Jägar Evento Ghatna Evento Ghatna Evento Ghatna Evento Ghatna Remédio Dava Remédio Dava Borda Mandel Borda Mandel Escorrendo Barnevala Escorrendo Barnevala Acontecer Rona Acontecer Rona Poema Covita 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 Engraçado Engraçado Majedar Engraçado Majedar Favorito Pasandida Favorito Pasandida Personagem 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 Tror Comproof Personagem Here We salud Covita Covita Was Covita Boa No Bandel evento ghatna mes hilana mes hilana mes hilana mes hilana esposa bivi esposa bivi esposa bivi ao longo sátme ao longo sátme ao longo sátme ao longo sátme sátme jaruri importante jaruri importante jaruri importante jaruri sei quebena sei quebena sei quebena ob Testament cabine obedecer raja kapaylen obedecer raja kapaylen obedecer raja kapaylen obedecer raja kapaylen relatóriu report, relatório, report, relatório, report, relatório, report, segurança, suraksha, segurança, suraksha, eletricum, bejli, eletricum, bejli, eletricum, bejli, eletricum, bejli, canto. Kona, canto, Kona, canto, Kona, mis, hilana, mis, hilana, esposa, vivi, esposa, vivi, ao longo, satme, ao longo, satme, importante, jaruri, importante, jaruri, sem, kebina, obedecer, agyakapalan, obedecer, agyakapalan, relatório, report, relatório, report, report, segurança, suraksha, suraksha, eletricum, bejli, eletricum, bejli, canto, foto, foto, conto, kona, canto, kona, caso, mamla, caso, mamla, caso, mamla, caso, mamla, facto tátia facto tátia facto tátia facto tátia sonolento nedrá-lu sonolento nedrá-lu sonolento nedrá-lu Sonolento Nidralu Estrada Sarac Estrada Sarac Estrada Sarac Estrada Sarac Tráfego Yat-ayat Tráfego Yat-ayat Tráfego Yat-ayat Tráfego Yat-ayat Motorista Chalac Motorista Chalac Motorista Chalac Motorista Chalac Vehículo Vahan Vehículo Vahan Vehículo Vahan Vehículo Vahan Poucos Coach Poucos Coach Poucos Coach Poucos Drop Drop Solta Drop Solta Drop Fumaça Fumaça Doan Fumaça Doan Fumaça Doan Fumaça Doan Tato Tato Lento Tato Teatro Tato And Tato Yatayad Tráfego Yatayad Motorista Chalak Motorista Chalak Vehículo Vahan Vehículo Vahan Poucos Kuch Poucos Kuch Solta Drop Solta Drop Fumaça Doar Fumaça Doar Manter Rakhna Manter Rakhna Manter Rakhna Rakhna Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Cheio Purn 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 Dentista Dent Dentista Dent-Chikitzak Dentista Dent-Chikitzak Dentista Dent-Chikitzak Árvora Dir Árvora Ped Árvora Árvora Per Árvora Per Importam Mamla Importam Mamla Importam Mamla Importam Mamla Ouvir Sonou Ouvir Sonou Ouvir Sonou Ouvir Sonou Aconselhar Salah adena Aconselhar Salah adena Aconselhar Salah adena Aconselhar Salah adena Teste Paríg-se a têxt Paríg-se a têxt Paríg-se a têxt Paríg-se a Auziênts Anupasthit Auziênts Auziênts Anupasthit Auziênts Anupastit Manter Rakhna Manter Rakhna Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Cheio Purn Cheio Purn Dentista 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 Árvore Per Árvore Per Importam Mamla Importam Mamla Ouvir Sonou Ouvir Sonou Aconselhar Salah Dena Aconselhar Salah Dena Teste Pariksha Teste Pariksha Ausente Anupastit Ausente Anupastit Teste Anupastit M Aconse Dena